Prefeitura de Limeira informa. Quero tranquilizar todos os pais que têm os seus filhos atendidos por um projeto desenvolvido pela APAI, que é o suporte terapêutico em convênio com a Prefeitura Municipal, que os atendimentos continuarão sendo feitos. Houve uma pequena interrupção devido a um equívoco de informações e esse serviço será retomado amanhã, no mais tardar, na quinta-feira. Os seus filhos continuarão sendo bem atendidos, como a APAI já o faz há muito tempo. Assim será sempre o nosso posicionamento. Problema trazido, problema resolvido em respeito a você, cidadão, que tanto merece.